Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Kauê, minha família E hoje estamos aqui para mais um Roblox Uhul! Juntamente com o meu irmão Cadê? E aí galerinha, é o Dodonara aqui E agora pra ganhar dessa vez do Kauê, porque ele não tá conseguindo sobreviver nesse survival É galera, o que acontece? Hoje a gente vai jogar um mapa muito, muito legal chamado Desastre Natural Então a gente tá numa praia aqui, como vocês estão vendo minha família E a gente tem que tomar cuidado que daqui a pouco vai vir algum desastre natural Tipo um tsunami, ou sei lá, um raio Ou pode ser qualquer coisa pra tentar matar a gente e a gente tem que sobreviver, tá bom? Temos que sobreviver Meu Deus, sobe, sobe Kauê Tem uma área aqui, ó, dá pra se esconder legal aqui no segundo andar, velho Vem aqui Ai meu Deus do céu, eu tô subindo Ai meu Deus, tô indo pra lá, família Seguinte, se você gosta de Roblox, lembrando que tem todos os dias A partir das 10 horas da manhã Então, 10 horas da manhã é nosso horário de Roblox Você pode vir no canal, que é muito legal Olha, rimei Pode vir no canal Você pode vir no canal Nossa, Reddake O que é Reddake? Reddake é terremoto Terremoto, ai meu Deus Corre todo Ai meu Deus Não, eu tô dentro Tem que sair da casa Tem que sair da casa Nossa, saiu Que isso Tá quebrando tudo Eu vou subir, eu vou subir lá em cima Na verdade subir lá embaixo não dá, né Kauê? Não Kauê, você tem que sair da casa Porque o terremoto vai destruir a casa Então, eu já tô fora da casa Agora eu tô aqui em cima Ah, tá Não, quebrou Quebrou, galera, vai cair Vai cair Eu, a galera tá dentro da casa ainda Você não tá ligado Dodô, cadê você, Dodô? Eu tô aqui no segundo andar aqui Tá vivo ainda? Tô, tô vivo ainda Tô sobrevivendo aqui, ó Eu vou subir ali, ó Agora ninguém não quebrou aqui Então eu posso subir Ó, não tá nem quebrando aqui Boa Olha o chão, olha o chão Ó, já caiu aquele ali Já caiu aquela torre Agora tem essa segunda torre Não vai cair Ai, calma, calma Se cair vai todo mundo Tá todo mundo subindo Não, 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 não Por favor, não Não, por favor Sai daí, Cauê Sai daí Sobreviva Não Eu tô vivo aqui ainda Eu tô vivo aqui ainda Sobrevivendo Ai, meu Deus Que engraçado, cara Você já foi, Cauê? Já morri Eu tava em cima da torre A galera A galera caiu E eu caí junto Galera, Cauê Tá mais Tá parecendo um furacão Porque tá voando tudo aqui na gente Se você não tá ligado Tô vendo aqui de longe, ó Que isso? Eu tô sobrevivendo ainda A cidade toda foi destruída Aí, pê Dodô ganhou Na verdade foi uma centena de pessoas que ganharam É, não, mas você ganhou, né Porque eu perdi Você ganhou, então Tipo, se você pensar Ó, galera Lembra que tá 1x0 pro Dodô Agora é a vez do Cauê ganhar Não, agora Agora fica ligeiro Que eu não vou perder Você quer fazer um melhor G3? Não, vai ser melhor de 7 Até eu ganhar Até eu ganhar O que? 7x1? Nossa, brincadeira Nossa, não, não Tá bom, Dodô Tá bom, Dodô Ó, Rave Raceway Rave Raceway? Ok Uva de race? Não, na verdade É o nome do mapa É o nome do mapa Caraca, eu vou pegar um carro aqui Peraí Vou pegar o amarelo Vou dirigir Nossa, dá pra dirigir Dá pra dirigir Eu já entrei Essa aí tá dentro Não consegui Sai, maninha Peraí, deixa eu ir, maninha Aí, boa Obrigado A galera, vou correr A maninha tava na frente Não conseguia passar Beleza, agora estamos conseguindo Vou bater no maninha ali Nossa, o maninha tá batendo em mim Maninha, não Peraí, deixa eu ir Tô indo, tô indo Não, perdi meu carro Voltei É meu, boa, voltei Eu tô seguindo aqui Tô seguindo a pé aqui, cara A galera tá aqui Nossa Boa Nossa A galera tá burlando muito Eles tão pulando Todos os obstáculos aqui Vou poder chegar em primeiro Nossa, o que que é? Agora é Nossa, Tandestorn é Chuva de raio Furacão Não É Storm é furacão E Thunder é trovão Trovão de Furacão de trovão? É, furacão de trovão Eita Ai meu Deus Ai meu Deus Só tem os raios Nossa, eu vou ficar aqui embaixo Fica aqui embaixo, Dodô Aqui tá seguro Tem razão, tem razão Tem razão Eu vou ficar aí também Nossa, vai vir umas coisas aqui do lado Tá jogando tudo aqui na gente Olha o Dodô ali Eu tô aqui Eu tô aqui, ó Eu vou olhar Não, eu vou pular, vou pular aqui Eu vou ficar aqui, ó Aqui no cantinho, Cauê, ó Vem aqui Não, aqui tá tranquilo Aqui ninguém pega a gente Só tô olhando aqui, ó Onde tá os raios Eu acho que ainda vai vir alguma coisa aqui Ai não Tem um bloco aqui do lado Ah, vermelho, vermelho Como assim? Tô louco Tinha um bloco vermelho aqui do lado Que ele tava no carrinho Peraí Tá, cadê? Aham Eu vi um raio aqui Meu Deus do céu O raio explodiu tudo Meu Deus Tô com medo Tô com medo Vou ficar aqui embaixo Lógico que eu vou ficar aqui embaixo Eu tô aqui no cantinho Ai, meu Deus Ai, papai do céu Ai, papai do céu Me proteja Me proteja que tá vindo raio de tudo que é lugar Tá bom? Ih, o cara tá com o carro aqui embaixo ainda Eu não sei como é que tá conseguindo Tá, eu vou ficar aqui embaixo Ó, a gente vai ganhar Tenho quase certeza Não, eu tô aqui no cantinho, Cauê, ó Pra ninguém, ninguém Nada, nada mais difícil, sabe? Cuidado da maninha Maninha, quase morreu aqui Quase que ela tomou uma raiada na cabeça Vem cá, maninha Vem cá, maninha NU, NÔ, Nossa, coisa que eu fui pra lá Não, não Para de me atropelar Não, o marinho me atropelou Eu fui me atropelar de novo NÃO, NÃO O carro me caiu de cara Aêêêêêêêêêêêê Tá, 2 a 1, então Tá, 2 a 1, aí Tá, 2 a 1, então Ganhamos, né, mano Ganhamos Olha, eu ganhei 11 pontos Você ganhou alguma coisa também? Ganhei Varam era... Quantas vezes? Ó, dá pra olhar aqui no placar, ó Se eu não me engano Não, mas não ganhei nada, pa Ah, tem um placar do lado Nossa, o cara já ganhou 2 mil... Ah, não, é impossível. Duas mil vezes? Que isso? Deixa eu ver. Ele já ganhou duas mil vezes. Não, o Cauê não... Ah, você tá aqui em cima. Aham, deixa eu ver, deixa eu ver. Kickstop. É, não dá pra ver, não. Parada rápida, né? Costal, kickstop. É. Ô, louco, ô, louco. Parada rápida. Vamos no farol ali, Cauê? Vamos no farol ali, ó. Vamos, vamos, vamos. Lógico, eu já tava indo, eu já tava correndo pro farol. Vai, vai, quem chega pro último mulher do padre? Vai, tô chegando. Não vai ser eu, não vai ser eu. Vai ser, vai ser a galera. Vai, 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 ó, já tô subindo. Ah, me jogaram pra fora, ah... Não, mas eu não entrei pro último, não. Eu tô aqui, ó, pronto. Pronto. Cara, vai vir, vai vir um furacão aqui, vai cair todo mundo e todo mundo vai morrer. Aê, eu cheguei primeiro. Que isso? Tem um, tem uma... Tem uma luz aqui, tem, na verdade é uma lâmpada gigante. É, porque é um farol, né, Cauê? Ah, legal. Entendeu? A função de um farol é iluminar. Ah, não sabia, desculpa. Eu achei que era uma torça. Ah, tranquilo. Ó, cara, tem um cara. Ih, tá pra aí. Ixi, flash food? Que isso, é comida rápida? Ó, mas ó, procure, ó. Procure algo alto e stable ground. Stable ground é tipo estável, é... Estável acima, sabe? Acho que a gente tá bem aqui, então. O farol tá bem. Eu tô querendo pular aqui, ó, mas não dá. Não, não, pular acho que não dá. A menos que a gente pule na cabeça de alguém. Não, eu caí! Morreu? Nossa! O nível do mar vai aumentando, então se tiver lá em cima vai ganhar. Nossa! Então a gente vai ganhar aqui. Vocês vão ver. É, do doce. É, do doce. Ih, vai cair, vai cair, vai cair. Não! 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 Não, 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 não. Nossa, a questão tá caindo. Meu Deus. Eu tô vivo ainda. Beberam pra caramba ainda, hein? Eu sou bom. Ah! Ah! Mas não tem como ganhar. Não tem, não. Todo mundo ganhou. Ah, caiu a água. Não tem como ganhar. Bem na hora que... Ah, não! Olha, não, ganharam. Foi só um que ganhou. O único cara ganhou. Pipoca Game BR. Como ele conseguiu isso? O único maninho ganhou, cara. Pipoca. Parabéns, Pipoca. Ganhou. Eu tô com uma fome agora que o Pipoca ganhou. Nossa. Tá. Ah, ó, calma aí. Pelo menos tá justo, né? Ninguém ganhou nenhum ponto, então tá pelo menos... Não, tá 2x1 ainda, né? Tá 2x1. Uhum. Melhor de 5, melhor de 5. Melhor de 5, então? Então tá beleza. Essa é mais uma. A gente vai lá. Tá. Furious Station. Vamos ver como é que é. Nossa, eu tô animado. Pessoal, então... Se você tá assistindo o filme, olha, se você está assistindo o vídeo até aqui, já vai deixando aquele laicão, hein, safado. Deixa aquele laicão, safadito. Olha, eu vou subir em cima do poço que eu acho que tá... Esse é o poço de piranga? É, é logo ali. É logo ali. Deixa eu subir aqui. Olha só. Tá, ainda não apareceu nada. Tem um cara até no caminhão ali. Dá pra você pegar o carro, ó. Eu vi o cara dirigindo. Eu tô aqui em cima do poço. Que isso, o cara tá voando. Tá voando, olha. É, ele tem um balãozinho. Nossa, tem uma... Nossa, dá... É, dá pra subir ali. Vai, 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 vai. Mas a gente vai perder vida. A gente vai perder vida se a gente cair. Não, confia. É, perdemos... É, não, beleza. Você ainda pulou, você perdeu mais vida. Eu perdi um monte de vida, mas... Ah, tô só... Ih, tornado. Tornado. Não, a gente não pode subir. Vai descer, não. Não. Ah, não. Valeu. Me empurraram. Você morreu também? Não, tá caindo. Não, olha, tem muita coisa do meu lado. Meu Deus. Nossa, olha aquele tornado. Tá vindo pra mim. Não, não. Nossa, peraí, calma. Ah, eu caí no limbo. Nossa, eu não sabia que ele era no limbo. Ah, isso é velho. Aí eu não ganhei um ponto. Ah, mas quem vai sobreviver? Será que muita gente vai sobreviver? Deixa eu ver. Não, o tornado, galera. O que acontece? O tornado é muito difícil sobreviver, porque, ó, ele vai levando tudo. Nossa, tem gente que tá viva ainda. Ó o maninho aqui. Oi, maninho. Tudo bem, Ala? Beleza? Acho que é a galera que assiste, ó. Nem vi o que a galera mandou nos comentários. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, Call Star. Ixi, que isso, Ala? Não. Oi, Ala. Ai, caraca. Eu não consegui escrever. Meu Deus, peraí. Ah, ui. Nossa, eu não consegui escrever. Tá, ui. Oi. O cara, ele demora muitos anos pra escrever. É, então. Galera, não é que eu não queira escrever, é porque eu sou... Baixa a memória, né? Então, eu demoro um pouquinho pra responder. Mas, ó, a galera tá tudo aí. Vou mandar salve pra todo mundo que tá participando aqui, ó. É o Anderson, é o Subgames, é o Alan, é a Mandy, é a Emily. Deixa eu ver. Emily, na verdade, né? Emily, não. Emily. Ó, a galera tá sobrevivendo lá ainda, hein? Ó, tem o Pipoca também. Deixa eu ver quem tem mais aqui, se eu já falei o nome de todo mundo. E tem mais a galera ali, mas eu acho que todo mundo que assiste o canal são esses daqui. Ele me esqueceu o Doritão, ó. Cadê o Doritão? Não, mas tá bonito aí com essa roupa. Tá, tá 2x1 ainda. Eu tenho chance de empatar. Tenho chance de empatar. Não de ganhar. Tá, tá. Ó, ó. Vamos fazer o seguinte. Quem chegar a 3 pontos primeiro, ganha. Beleza? Não, mas é fácil pra mim, né? Não, mas beleza, ó. A gente vai catar... Eu tô com 2 pontos. Mas agora você pode ganhar dessa vez, sabe? Se tiver outro minigamezinho legal e eu morro no começo, você já vai ganhar, entendeu? Então, tipo assim, quem fizer 3 pontos primeiro vai ganhar, beleza? Essa é a verdade. Então, vamos lá que o melhor vença. Na verdade, o Dodô da Sorte. Cara, vai ser numa escola, velho. Não, isso é uma igreja. O Dodô da Sorte, né? Essa é a verdade. Deixa eu ir aqui, vai. Nossa, isso aqui é... Pra onde que a gente vai? Ai, meu Deus. É pra subir. Sobe! Dá licença. Ai, caraca. Bora. Ah, o cara tem um balãozinho. Fala sério, ó. Beleza. Olha, tem uma sala de aula aqui. É, vamos assistir uma aula. Vem. Vamos assistir uma aula, família. Bora lá. A aula de hoje é sobre... Matemática. Terremoto. Aí começa o terremoto. Ai, vai. Se começar o terremoto... Se for terremoto... Nossa, peraí. Deixa eu... Deixa eu... Aqui, pronto. Eu tiro o chat, porque senão fica me atrapalhando ali pra olhar. Uhum. Peraí, galera. Daqui a pouco eu olho o chat de todo mundo. Ai, ai, desculpa. Aqui tem duas luzes. Nossa, o maninho me empurrou. Te caiu. O maninho me jogou pra baixo. O maninho não quer que eu saia, maninho. Nossa, eu tô me carregando. Tão me carregando. Ô, cadê? O que vai ter o desastre? Por enquanto apareceu nada. Deixa eu dar uma olhada aqui fora. Vamos rodear aqui a escola. Nossa, tem um vulcão aqui do lado, Cauê. Tô indo ali. É ele mesmo. Vaza, não. Sai daqui. Entra na escola. Entra na escola. Vai tá salvo lá. Calma. Get away from the volcano. Nossa, meu Deus. Ele explodiu do lado da escola ali, ó. Não vai ter aula. Não vai ter aula. Ah, não. Não é ruim, não. É ruim. É ruim porque tá quebrando a escola inteira. Não. Nossa, tá quebrando a escola inteira. Fica do último... Fica no outro lado da escola. Acho que talvez a gente tá... Eu tô vivo aqui. Eu vou sobreviver aqui. Nossa. Olha, cadê você, Cauê? Eu tô tentando sobreviver, mas eu acho que eu vou morrer. Tô sentindo. Vem pro lado direito da escola. Você vai sobreviver, eu acho. Eu tô tentando aqui. Pera aí. Tá todo mundo vindo. Tá todo mundo do meu lado. Vem, família. Vamos, família. A gente vai conseguir sobreviver todo mundo. Eu acho. Sabe se quem puder... Nossa, um blocão vermelho veio do meu lado. É verdade, né? Se a gente ficar aqui, é verdade. Aqui, ó. Tem que... É geometria, né? Tá legal. Mas só se... Mas só se começar a vir muita coisa pra cá. A gente não vai conseguir. Não, não. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Eu também acho. Se a gente manter aqui... Se a gente manter aqui, a escola vai ser destruída primeiro e depois a gente sobrevive. Entendeu? Ai, meu Deus. Nossa. Nossa. Fica aqui, fica aqui. Eita. Um bloco amarelo gigante. Tem um bloco aqui. Será que dá pra subir em cima desse bloco? Não dá, né? Não dá. Ó, sobe aqui em cima da cabeça. Aqui na minha cabeça, ó. Pera aí. Pera aí. Ah, não. Nossa, o bloco desapareceu. Nossa, olha o maninho. Que isso? Aê. Aê. Então... Não, ó, ó. Vou fazer mais o seguinte. Não, 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 galera. É 3x1. Hoje o Dodô ganhou. Só que eu vou deixar nos comentários. Pra vocês de casa que quiserem jogar, né? Que quiser que faça a parte 2. Deixa o tapão no gostei. E vamos deixar pro próximo vídeo. E é isso. Hoje o Dodô ganhou, mas eu vou ganhar no próximo. É isso. Aê. Falou, galera.